Olá pessoal, a gente está no Estreito de Bagalhães, atravessando de balsa, o indicado está aqui, estou avançando bem menos na rodovia, mas aí é muito bonito. Estreito é curto, não é muito longo, a distância não é tão grande, deve dar alcanço, 5 a 10 km, o mar aqui já chega a ser um pouquinho mais escuro, verde bonito, não deve estar muito quente, Robertinho mexendo com o seu GPS, e vamos lá, agora, terra do fogo.